Olá, meu nome é Camila Donola e eu sou especialista de produtos. Olá, meu nome é Rebeca Fonseca e eu sou especialista de produtos. E sejam bem-vindos à apresentação de Juntas de Aperto. Hoje a nossa jornada começa pela junta e nós iremos guiá-lo através do controle de processo em nível de junta, que é a primeira etapa do nosso conceito do Smart Interverter Assemble. E também a base para uma transformação em Smart Factory. Em todas as indústrias de manufatura, os desafios que enfrentamos são praticamente os mesmos. A demanda em rápida mudança dos clientes finais exige um mix de produção maior e as necessidades de uma produção mais flexíveis, resultando em sistemas mais complexos. Portanto, a interação com os sistemas é mais crítica do que nunca. Além disso, a sustentabilidade é um desafio fundamental na fabricação e algo em que todos precisamos agir. Construir uma cidade moderna tem um custo. A mudança climática é a questão definidora do nosso tempo e todos estamos cientes de que devemos agir. Mas há esperança. As mudanças indiscutíveis que vemos no mundo e uma crescente conscientização entre o público estão pressionando governos e empresas a agir. O setor industrial, que inclui a indústria de transformação, é responsável por cerca de um quinto das emissões globais de gases de efeito estufa. A indústria deve, portanto, mudar para se tornar parte da solução. Ao integrar novas tecnologias, análise de dados e machine learning em suas instalações de produção, os fabricantes estão criando a quarta revolução industrial por meio de fábricas inteligentes. O Smart Integrated Assembly da Atlas Copco é o nosso conceito para fabricantes que buscam se transformar em uma fábrica inteligente. Como parceiro estratégico, ajudamos você a liderar a era da indústria 4.0 e realizar sua fábrica inteligente. Não importa onde você esteja em sua jornada de transformação, e independentemente de qual setor em que você esteja trabalhando, nós o apoiaremos em seu caminho para a fábrica inteligente. Juntos, assumiremos a responsabilidade por um futuro sustentável. Para enfrentar esses desafios e apoiá-lo em sua jornada em direção a uma fábrica inteligente, nós construímos um ecossistema modular para ajudá-lo a transformar os seus processos de fabricação e, ao fazê-lo, ajudá-lo a cumprir as suas metas de sustentabilidade, produtividade e lucratividade. Para ser mais específico, com esse ecossistema modular podemos ajudá-lo a alcançar um aumento no tempo de disponibilidade de equipamento, redução na quantidade de defeitos, aumento de flexibilidade, facilitar a introdução de novos produtos ou novas variantes, melhorar as taxas de produtividade e melhorar a experiência de interação humana. Além disso, reduzir o uso de energia e a pegada de carbono. Visualizar a planta Fabril do futuro com um espaço aberto e total flexibilidade nos leva ao desafio de manter o controle do processo. Portanto, o primeiro passo para alcançar os seus objetivos de transformação ele começa no nível da junta, controlando as suas ferramentas de produção e operações de aperto. Então, vamos começar a nossa jornada de montagem inteligente integrada escolhendo as ferramentas certas para cada trabalho. Na Atlas Copco, nós dividimos os tipos de juntas em três diferentes níveis. Crítico para o cliente, crítico para a qualidade e crítico para a segurança. Para cada nível, oferecemos diferentes tipos de ferramenta que alinham as capacidades da ferramenta com as necessidades de cada tipo de junta. O primeiro nível são as juntas críticas do cliente. Um exemplo típico disso é a tampa do assoalho de um veículo elétrico. Essas juntas, elas requerem ferramentas capazes de relatar o OK e o NOT OK e, além disso, contar os parafusos. Isso garante que o número necessário de apertos OK para a aplicação seja alcançado pelo operador antes mesmo que o processo seja considerado como concluído. O segundo nível são as juntas críticas de qualidade, onde um aperto não OK pode resultar em recalls muito caros. Um exemplo de junta crítica de qualidade é o amortecedor na montagem do veículo. Essas juntas, portanto, exigem maior precisão que a medida ativamente. Além dos relatórios de qualidade de OK ou não OK, as ferramentas críticas também suportam várias faixas de torque, permitindo que uma única ferramenta seja usada para vários tipos de aperto. As juntas críticas de segurança são o terceiro nível. Um bom exemplo é a montagem de assentos, onde é fácil imaginar o quão perigoso pode ser para uma pessoa se o assento não estiver devidamente fixado aos trilhos. E devido à criticidade, há alguns requisitos ainda maiores de precisão. Assim como a necessidade de estratégias de aperto avançadas, rastreadibilidade total e, além disso, relatórios. Nossa ampla gama de ferramentas elétricas inteligentes, nos três níveis, inclui opções sem fio e cabeadas, variando de baixo a alto torque. Não importa se é uma aplicação fixa ou manual. Temos uma ferramenta para atender as suas necessidades e garantir a qualidade em cada junta. Vejamos agora um exemplo de como é importante ter a ferramenta certa com a estratégia certa e rastreadibilidade total. Para aplicações críticas de segurança, é crucial confiar em resultados ok. Mas, nesse caso, a junta atingiu o torque correto. Porém, esse torque é atingido antes mesmo que o parafuso seja sentado, o que pode ter como causa vários motivos. E um exemplo disso seria o parafuso com a rosca danificada. E como resultado, a gente consegue enxergar um gap entre o parafuso e a peça. Se estivéssemos usando uma ferramenta de embreagem tradicional para essa junta crítica de segurança, a ferramenta e o operador poderiam considerar isso como resultado ok, pois a ferramenta relatou que o torque correto foi atingido. Com ferramentas críticas de segurança, nós podemos monitorar o ângulo e reconhecer que o parafuso não atingiu o ângulo correto. Portanto, esse resultado será considerado como um aperto NOT OK. E ao usar uma função de monitoramento de torque e ângulo, pode-se garantir que o aperto seja feito corretamente e dentro da especificação. Ter a ferramenta certa e a estratégia de aperto correto é essencial. Garantir que as ferramentas mantenham consistentemente a mais alta precisão é, portanto, fundamental. Para esse motivo, oferecemos soluções de garantia de qualidade que podem atender às suas necessidades de teste de qualidade e calibração de ferramentas feitas no próprio local. Além disso, as nossas soluções de garantia de qualidade permitem que você conclua a calibração de rotina para que possa manter a precisão da ferramenta sem o custo extra e o tempo de inatividades associados ao envio da ferramenta até a manutenção. Nossas ferramentas são projetadas com diferentes capacidades e também trabalham com diferentes níveis de funcionalidade de software para atender às necessidades de cada tipo de junta. Cada tipo de ferramenta também tem os seus próprios benefícios exclusivos tornando-a a ferramenta certa para o trabalho mas há também um método de conectividade a ser considerado. As ferramentas são apenas uma parte do ecossistema modular para configurar a programação e parametrização bem como coletar os resultados de aperto para obter rastreabilidade a ferramenta deve estar conectada. A forma como conectamos as ferramentas depende das necessidades do cliente portanto, a Atlas Copical oferece diferentes controladores com um software comum que pode ser implementado em várias soluções de rádio de modo que se adapte perfeitamente às necessidades de cada cliente. Hoje em dia, o software do controlador pode ser implantado em uma caixa controladora convencional, na própria ferramenta ou até mesmo em soluções de servidor. Iniciar uma nova operação não requer apenas equipamentos mas também planejamento Implementação e treinamentos cuidadosos Começar de forma rápida e sem problemas garante que o valor seja entregue desde o primeiro dia São necessárias soluções de serviço personalizadas para minimizar os custos e o tempo de configuração garantindo que o equipamento funcione certo da primeira vez garantindo assim um ótimo nível de qualidade e eficiência de custos Só assim é possível tirar o máximo proveito do investimento feito Depois de explorar várias soluções e serviços envolvidos na montagem integrada inteligente, vejamos um exemplo de transformação de um dos nossos clientes de caminhões e ônibus pesados Aqui, pudemos ver que o cliente estava enfrentando desafios em termos de flexibilidade, assim como limitações de espaço físico O cliente escolheu ferramentas elétricas inteligentes com controladores integrados em vez da geração mais antiga de ferramentas elétricas com controladores físicos Como resultado, o cliente conseguiu reduzir o tempo necessário para o rebalanceamento e em comparação com a geração mais antiga de ferramentas à bateria, era necessário menos espaço Além disso, conseguiram reduzir o consumo de energia em 40% em relação à opção com controladores físicos e isso trouxe o cliente um passo a mais perto de alcançar os seus objetivos em transformação Hoje vimos o primeiro passo do conceito inteligente integrado da Atlas Copco que estabelece as bases para uma fábrica inteligente Isso permite que você controle sua produção ao ter a ferramenta certa para o trabalho e, ao mesmo tempo, conectá-la de maneira flexível Com o nosso ecossistema flexível nós podemos ajudá-la a transformar os seus processos de fabricação e a cumprir as suas metas de sustentabilidade, produtividade e lucratividade A Atlas Copco é seu parceiro integrado para a Smart Factory e muito mais Assim, continuaremos a oferecer aos nossos clientes aumento do tempo de atividades, redução de defeitos apresentações perfeitas de novos produtos produtividade aprimorada juntamente com a interação humana fácil e inteligente além de alcançar o design de fabricação para a eficiência energética A Atlas Copco, seu parceiro integrado para o futuro melhor